Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o BMW M3 GT, o BMW M3 GT2. Seu motor V8 432 válvulas da família S65, que gera 51 kgfm a 5.500rpm e 507 cv a 8.500rpm. Motor dianteiro e tração traseira. A pista é autódromo de novo em 24 horas, porque ele foi campeão nessa pista. O V8 da família S65 é na verdade o S85, que é um V10, cortado em dois cilindros. Com a boca, cabeçado de alumínio, duplo comando de volta variável no cabeçado, só te acionado por venta metálica e corretores variáveis. Corretores variáveis. Lembrando que é até hoje o único motor M, que não é uma versão modificada num carro da linha normal da BMW. Mas nesse caso, foi preparado. Bom, o câmbio é a sequencial de seis marchas. E a pintura é bonita. Óp um pouco. Nossa dúvida aqui é, será que ele bateu o Aston Martin V12 Vantagem GT3? O Nissan GT3, o Nissan GT3, o Op Poco, o McLaren S650 GT3, o BMW Z4 GT3. Bom, acima do BMW Z4 GT3, acho difícil que fique, mas só voltar pra ver. Óp um pouco do véu. Então, alemão, semana 7 a 1, que já começa a fechar. Esse é o sexto carro da Alemanha. Cada carro, um gol da Alemanha. Tivemos um especial 200, então agora, com o Mercedes botando pelo acelerador, agora vamos para o sétimo. O próximo é o BMW. O próximo carro também é o BMW. BMW, para a alegria do Alex Rempel, que é fã da BMW. Um abraço, Alex Rempel. E ao Sander Gaines, que é fã dos carros da GT3. Bom, agora, por que ele está aqui? Nós estamos na pista 24 horas, não por mim. Ele foi vencedor em 2010. Vencedor, isso. Nas mãos de Jörg Miller, o Ebausen, em dois alemães. O brasileiro, Augusto Farfur Júnior. Augusto Farfur Júnior. E o português, Pedro Lamiro. Óp um pouco exagerei na dose. Sim! Clementinho homenageia Augusto Farfur Júnior e outros pilotos. E olha, são os heróis. Porque o traçado de 24 horas do Inferno Verde é uma encrenca. Você já pilotar, já consegue bem. Você, além de pilotar, você é vencedor. Nascer vencedor é um mérito, sem dúvida nenhuma. Para quem quer ver o M3 V8 de rua, eu vou deixar o card ali para vocês o conferirem. É o V8 alemão em ação. Inaugurando a Semana BMW dentro do Festival 7 a 1. Falta um pouco do V8 alemão. Curiosamente, o 4.4 V8 do Z4 GT3 deriva desse V8 aqui. Só que as regras não eram mais permissivas. O Aston Martin era da GT1 e esse M3 era da GT2. Era a regras mais permissiva que a atual GT3. Pode ser que ele vá mais rápido porque beneficia-se do regulamento. Mas, olha, para um card de competição, olha, ela é muito bonita. Eu assumo. Aliás, a BMW deveria competir com o M4. Não com a versão, né, de corrida no M4. Não com um banheirão. Que futuramente você vai ver. Olha o V8 alemão em ação. Esse V8 cantando a pintura M até que é legal. Aliás, curiosamente, os mesmos protecionadores, tirando o Gran Turismo ali, não sei se é protecionador também, que estão no Z4 GT3, são que estão no SM3 GT. Olha o pouco do V8. Tata, pipoco. É, galera. Acima do Lexus G3 tem o Lexus RCF e a Ferrari. Vamos ver, mas acho difícil. Não estou desmerecendo. É um carrão sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que ser realista, né? Mas pode. Se não vai dar, não vai dar. Não adianta. Mas, olha, é um carro até que, um carro da competição muito agradável de guiar, cara. Casou bem com esse traçado de inferno verde aí. Que é difícil, né? Olha o Pupoco. É o V8 alemão em ação. Pipoco. Dá-lhe, Pipoco do V8. É o Pupoco no V8 alemão. V8 S65. Lendário V8 das M3 antigas. Olha o Pupoco. Musicão, hein? Esse V8. Dá uma saudade. Pena que, por legislações antipoluente, etc. Não pôde seguir carreira. Teria uma carreira muito promissora esse V8, então. Mas, como é a semana do BMW V8 usado de competição, o próximo também é um BMW V8 usado, mas moderno. Já saímos do carrossel. O Clementinho deu uma aliviada ali, porque é difícil. Hoje, homenageando o Augusto Fácil Júnior, né? Que conseguiu ganhar em 2010. As 24 horas do inferno veio, junto com ele. O Ebause, Jörg Miller, dois alemães. E o Pedro Lamy, que é português. Tá, tá, pipoco. Ó, Pupoco. Então, bem acertado. Aliás, faz lembrar a gloriosa vitória em 2010. Enfim, é um cara bem competente. 507 cavalos, né? Agora, vamos ver se ele vai botar na volta. Vamos ver como é que vai sair. Opa, aí o Clementinho comeu o grama. Porque é muito difícil. Realmente, esse traçado é difícil. Ó, com outro comido de grama também. Na terra, ali, ali é como se fosse uma zebra. Mas tudo bem. É, galera, porque 24 horas do inferno verde é longo. Traçado, aí, ó. Ó, Clementinho, ó, rabiada. Rabeu. Mas, galera, faça-se, pelo menos, a próxima pista mais curta, né? Pode ficar tranquilo, que não teremos mais 24 horas do inferno verde. Por enquanto, por aqui. É o Voitão Alemão. Ó, Pupoco. E vai cravar reta. Clementinho vai cravar o retão. É o retão do inferno verde. Traçado, 24 horas. Você é o herói a aguentar. Esse inferno verde. Esse traçado, 24 horas. É difícil, mas... A gente aguenta o rojão. Ó, Pupoco. E vocês viram que é rabiado de mim, porque é difícil. É, sirve. Bom, galera. Agora, vamos para a volta rápida em visão externa. Bom, galera. Um esclarecimento. Está com o pneu corrido suave. Tá? Agora, sim. Volta rápida. Cubo MW M3 GT. Colocando em visão V8, 4 litros, dentro das válvulas. Seus 51 quilômetros de forçamento de torque. Seus 507 cavalos na pista. Seu câmbio sequencial de seis marchas. Seu motor dianteiro e sua tração traseira. Nossa dúvida é... Infelizmente, ela vai estar lá atrás. Será que ela bateu o Aston Martin V2 Vantage GT3? O Nissan GT3 Shus GT3? A McLaren 150S GT3? Bom, a frente tem o BMW C4 GT3. Bom, galera. Já adianta que ela surpreendeu um pouquinho. Mas não foi muito além disso. Tá? Então, galera. É hora de ver o BMW V8 em... A... Em ação por aqui. Peço desculpas, porque eu falhei agora. O peso é 1.245 quilômetros. É um carro bem equilibrado. Mas, se tivesse 600 cavalos ali, 580, ele teria ido melhor. Mas, faça justiça, ele seguia o regulamento da época, etc. Ele é mais a risco que o Z4, sim. Mas, ele não é tão indomável, digamos assim. É um carro que... Dias assim, ele é mais a risco, mas tem o mesmo... Dias assim, mas tem a mesma... Quase a mesma performance do Z4, mas vai um pouquinho melhor. Olha um pouco o BMW V8 na escena. Até as rabeadas foram raras, galera. Porque, muitas vezes, o carro rabia forte. Esse... Rabia bem menos. Aliás, nem rabiou aqui. No Interlagos, eles tinham vontade. É um V8, alemão estalando e pipocando. E... Área de escape. Área de escape é pista. Mais um carro a pedir a área de escape. Mas, ele é muito bom. Faça justiça. Ó, pipocou. Vem a região do Pinheirinho, Ferradura, lá na região do Cumpico, ó, carro. Até não ia só dar uma rabiada, não foi isso sempre. A pessoa sabe que ele vinha, não era o sempre. E olha que a primeira vez, eu... Eu fui olhar, achei estranho que eu não rabiava. Achei que tava tudo ligado, mas não tava tudo ligado. Então, ó, deu uma leve rabiada. É porque o carro é bem acertado mesmo. Mas, falta a cavalharia pra um cara do cipote. Opa! Pegou toda a zebra. Arrabeada. Clementinho cravou no pé. Subiu do café, ouviu, então. 4 litros, 32 óvulas. Trindos óvulas. Mostra a determinação. Mas, não temos muito o que fazer. Tempo de volta. Um minuto. 35 segundos. E... 585 milésimos. O que o deixou na 39ª colocação. Atrás do Audi 4 2.1 de válvulas turbo. E na frente, olha só, justamente do BMW Z4 GT3. Sim, ele bateu o seu BMW Z4 GT3. Quintesse, seu sucessor. E também o... O Aston Martin F12 Vantage. O Nissan Gittery Schuze. E o McLaren 650S GT3. Galera, ele surpreendeu um pouquinho. Foi um pouco melhor do que o esperado. Mas não muito. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.